Cê é louco, mano, eu tô muito louco, véi Não terminei de gravar porque o best tem que vazar, mano Joga nessa bunda, ela quer ser minha lei Chuva de linelas, ela fica crazy Fica muito louca nessa trippy way I see on my neck, bola mais um beijo Joga nessa bunda, ela quer ser minha lei Chuva de linelas, ela fica crazy Fica muito louca nessa trippy way I see on my neck, bola mais um beijo Joga essa bunda junto com as amiga Sei que cê gosta de transar na brisa Desce no chão, sabe que me excita Fuma do beijo e me chupa, latica Dia na minha pele, ela calma no som Me pediu do copão Uou, uou, cada tampão nela Aumenta meu cifrão, já juntei uns milhão Tudo congelado, tudo em câmera lenta Mas se ela senta, senta, ela não para de jogar Sabe muito bem que nossa chama só aumenta Que quando nós entra em trans não tem hora pra acabar Ando derrapando nessa macerate Mano, eu tô louco, me perdendo em bares Com ela do meu lado, rolando na cidade Ando indeciso, mais velho que o Ferrari Sei que ela gosta, quer velocidade Trocou doce na língua, minha lira é maldade Sabe que eu gosto quando a onda bate Pelada na minha cama, baby, é selvagem Vai jogar por cima na simplicidade Bebe do meu copo e fode até mais tarde E o brilho dos teus olhos refletem maldade Hoje eu tô fácil, lady, fica à vontade Tô contando money aos cachorros a late Meu bolso tá bem gordo, baby, sem maldade Tô rodando o mundo, cê vem na viagem Aproveita agora, já perdi o start Tô ganhando essa bunda, ela quer ser minha lei Chuva de linelas, ela fica crazy Fica muito up nessa trippy way I see on my neck, bola mais um beijo Tô ganhando essa bunda, ela quer ser minha lei Chuva de linelas, ela fica crazy Fica muito louca nessa trippy way I see on my neck, bola mais um beijo Eu tô tipo americano, só portando droga boa Já pode escolher que é a L.V. ou Kurt Cobain Tô de estilosão, dirigindo uma head over Se bater de frente pra você, alguém me ouve Esses caras me odeiam, ela se amar Com esse bundão de grande bate na minha cara Minha beca é muito cheia, mano, não encara Tá de quarto na minha cama, tá pedindo tapar Pode avisar lá que os moleque tá o bicho Fazendo dinheiro e é pau no cu dos bico Cê tá falando muito, tira o meu nome da boca Enquanto cê tá falando, eu tô ficando muito rico Eu tô muito salsa, pega a visão Brela balançando e eu tô de copão na mão Água de bandido, gold é só com bom Eu tô cheia de droga, na cinta tá oitão Joga nessa bunda, ela quer ser minha lei Chuva de linelas, ela fica crazy Fica muito up nessa trippy way I see on my neck, bola mais um beijo Joga nessa bunda, ela quer ser minha lei Chuva de linelas, ela fica crazy Fica muito louca nessa trippy way I see on my neck, bola mais um beijo Cadê o Bessa, mano? Ele vazou, Zé? Caralho, hein? Caralho, hein? Bona بi Eu não gosto A comida Cleitinha Eu não gosto Eu não gosto Eu não gosto Eu sous- platos Eu não gosto Eu bordo